Alô, Lucas? Ah, Cláudia. Pera um pouquinho. É melhor a senhora se poupar, dona Flávia. Eu quero falar com ele. Alô, Lu... Cláudia? Cláudia, onde é que está o Lucas? Dona Pauli está aqui ao meu lado. Ah, eu quero falar com ele. Um minuto. Lucas, presta atenção. Você tem que falar com a tua avó. Ela não pode tomar nenhuma decisão antes de falar com você. Ela vai esperar pra tomar alguma decisão, Lucas. Lucas, presta atenção. Olha pra mim. O Jorge. O Jorge vai ser nomeado o presidente da fábrica, Lucas. É, fala com a tua avó. Fala com ela. Vó. Lucas. Lucas, meu filho, onde você está? O que foi que você fez? O que está acontecendo? Não sei, vó. Sei o que aconteceu, vó. Eu não sei. Lucas, fale direito. Você está embriagado, Lucas. Alô. Alô, Lucas. Lucas, fale direito. Eu não estou... Dona Paula. Dona Paula, é a Cláudia. Dona Paula, nós vamos chegar em Curitiba o mais rápido possível. Cláudia, da onde vocês estão falando? De uma casa japonesa. Uma casa de prostituição? Dona Paula, por favor, espere até amanhã. Mas venham logo pra cá, por favor. Venham logo pra cá. Ai, eu não... Alô. Mas não tem jeito. Mas não tem jeito. Uma casa de prostituição? Quem lavou? Dona Paula, os documentos estão aqui. E o senhor Lourenço também, o tabelhão que vai testemunhar o seu ato. Também está aqui o doutor José Osvaldo. Alícia, por favor. Me deixa aqui. Saia, por favor. Saia, Alícia. Controle-se, Dona Paula. Cuidado com a atenção, viu? Me dê esses papéis. Eu vou assinar isso. Eu vou assinar isso. Jorge, meu querido. Tô aqui, vovó. Eu confio em você. Doutor Jorge Candeias de Sá é o novo presidente da Lúderes. Não sei o que aconteceu, Cláudio. Não sei. Não sei o que aconteceu. Não aconteceu nada. Ai, minha cabeça tá estourando. Não aconteceu nada. Entre eu e essa japonezinha. Eu te juro. Vamos salvar a Lúderes. Ao novo presidente. A todos vocês que sempre me ajudaram. Ao Jorge, meu amigo. Tchim, tchim. Vamos trabalhar. Há muito o que fazer. Presidente. Nós dois juntos seremos muito mais fortes. Eu já senti. Nosso pacto agora vai ter muito mais força. Vamos selar esse pacto de uma vez. Esse beijo, Jorge. Não foi de mentira. Nem foi pra impressionar ninguém.